Abre minha visão Sem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Pai, o amor não existe em fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De cima e de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Abriu minha visão Enchei do clamor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Se Não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa O ser não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Mas volta pra casa A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Até a próxima A CIDADE NO BRASIL